Hello, 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 Dívio Gamores, eu sou Sidney Catalice E eu sou Márcio Lianza e hoje a gente está no primeiro dia do Caminhos do Frio aqui na cidade de Remisio Vamos embora! Dívio Gamores, a Rota Cultural Caminhos do Frio é um evento que acontece aqui na nossa Paraíba Mais precisamente no Brejo Paraibano e nela participam 11 cidades E a nossa Remisio é uma dessas cidades participantes A rota passa aqui do dia 12 ao dia 18 de agosto Hoje é o primeiro dia, vamos mostrar pra vocês Como vai estar essa primeira noite Esse ano o tema escolhido para o evento em todas as cidades é o Movimento Armorial Que é um movimento que quem começou, quem encabeçou esse movimento foi o Ariano Suassuna Junto com alguns artistas aqui do Nordeste É um movimento onde ele se inspirou, ele quis juntar o erudito com o regional Com as coisas nordestinas E o livro onde ele encabeça tudo isso, onde ele coloca para fora todas as inspirações Do movimento armorial com castelos, com essas figuras que a gente vai ver aqui na parede É justamente a Pedra do Reino O Ariano ficou muito conhecido pelo Alta Compadecida Mas o livro onde tem todas as inspirações, onde tem as figuras é o livro da Pedra do Reino Sejam todos bem-vindos ao meu castelo Então hoje eu abri ele para todas as pessoas virem, conferirem e verem como é por dentro O centro está babado, viu? Porque eu sou generosa, na verdade Vamos ver como está o teu castelo, bora lá Vamos embora Onde está o teu castelo, bora lá 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 A ideia do Ariano era juntar o erudito com as tradições nordestinas Com a música, com o cordel, a poesia e tudo E aí ele foi fazendo Essas figuras, essas inspirações dessas figuras estão no livro da Pedra do Reino Onde ele expressa essa questão do movimento armorial Aqui mostra bem a Pedra do Reino Essa é a Pedra do Reino E aqui é o Dum Sebastião Amores, vocês sabem que Ariano Suassuna dispensa apresentações Um grande artista paraibano Então foi uma forma deles homenageá-lo nessa rota cultural E vocês viram aí que a decoração está maravilhosa Dentro do tema proposto Mais uma vez o W e o Matex São os meninos que fazem a decoração aqui na cidade de Remígio Arrasaram, né? Muito Gente, eles sempre surpreendem A cada ano que eles vêm A cada evento que eles fazem a ornamentação Tudo é sempre com amor, com brilho Com delicadeza E deixa essa boniteza que vocês só veem É, e todo ano o Remígio É uma das cidades mais comentadas na rota Pela sua decoração, né? Com certeza Por que será? Porque arrasa! De cara quando você entra aqui na vila Esse ano você já vai vendo Que teve algumas mudanças nas estruturas, tá? E a gente vai mostrar algumas dessas mudanças Na estrutura agora pra vocês Pessoal Como eu falei que estava havendo várias mudanças Assim que você chega você já vê esse salão do artesanato, tá? Que é uma das propostas pra esse ano É, geralmente o artesanato Aqui eles colocam o artesanato local Geralmente eles ficavam lá dentro do pavilhão Junto com a gastronomia Esse no artesanato tem um lugar específico Só pro artesanato, tá? Aí a gente vai mostrar aqui pra vocês Um pouco do artesanato da nossa cidade A gente vai mostrar aqui pra vocês Um pouco do artesanato A gente vai mostrar aqui pra vocês Um pouco do artesanato A gente vai mostrar aqui pra vocês A gente vai mostrar aqui pra vocês Um pouco do artesanato A gente vai mostrar aqui pra vocês A gente vai mostrar aqui pra vocês A gente vai mostrar aqui pra vocês Esse espaço aqui que colocaram eles Do artesanato Vocês vão estar encontrando crochê Algodão colorido Vão estar também encontrando O alumínio planeta Tem essências Tem muitos artesanatos Aqui nesse salão do artesanato De prato Defumes Cachicol Roupas de algodão colorido Casacos Vocês vão estar encontrando de tudo Lacinhos Olha, é um artesanato aqui da nossa cidade Vocês vão estar encontrando aqui É, querida Aqui cada mergulho é um flash Todo ano Eles arrasam Colocando as decorações Perfeitas Os lugares bem instagramais Pra você arrasar com aquela foto Então, gente Cada ano Eu tô ficando bastado Com a declaração das meninas É, eles sempre fazem o melhor possível Em lugares Pro pessoal tirar foto Tem vários, né? Então, quando é assim É só você procurar E você fazer aquela foto E essa igreja Que vocês estão vendo aqui atrás Ela, gente É uma réplica Da igreja de Cabaceiros Onde foi gravado Lá o Alto da Compadecida Aqui na frente É a igreja E por trás Eles fizeram o desenho De Nossa Senhora Aparecida A nossa padroeira A padroeira do nosso Brasil E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto